Olá, eu sou o André Caldani e vou fazer uma breve apresentação da linha de varas Titan X da Marine. Essas varas possuem o blank feito em grafite tubular, passadores feitos em óxido de alumínio, resistentes a linhas mais abrasivas como multifilamento, fluocarbon, ponteira anti-enrosco, cabo bipartido com detalhes camuflados no front grip e no butt cap, hill seat com o blank exposto para garantir a maior sensibilidade e identificação do menor contato do peixe com a sua isca, hook keeper, que é o prendedor de anzol ou iscas artificiais. Agora eu vou falar um pouco sobre os pontos de destaque dessas varas. Um dos pontos é a ação. São varas de ação rápida, então você tem dois pontos positivos. O trabalho com a isca artificial fica muito mais fácil e o poder de fisgada também vai melhorar por conta da ação dessas varas. São varas extremamente leves, isso vai evitar a fadiga durante o dia de pesca, principalmente se tratando de uma pescaria com iscas artificiais. Outro ponto de destaque dessas varas é o valor. Não são varas que têm um custo elevado. Então acaba se tornando um material de qualidade e muito acessível. Vão indicados para pescarias com iscas artificiais e iscas naturais, depende do modelo que você pegar e da sua modalidade de pesca. Essas varas você encontra nos tamanhos 5'6", que é 1,68 m, até 6'6", que é 1,98 m. E nas livragens 14, 17 e 25 libras, que você pode conferir todos os tamanhos e livragens no site da Marini. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma breve apresentação sobre as varas Titã-X da Marini. Até o próximo vídeo e ótimas pescarias! Marini, a natureza do pescador.